E aí pessoal, tudo beleza? De volta aqui com The Witcher. E como eu disse no vídeo passado, eu vou fazer aqui a quest da Vesna Hood. E é o seguinte, primeiro você precisa conversar com ela e depois esperar ela sair aqui do bar que ela trabalha. Ela vai sair por volta das 19h30, 23h aqui, então você vai precisar dormir. Depois que você conversar com ela, vai precisar meditar. E aí você vai precisar acompanhar ela até a casa dela. Bom, aqui ela tem opções de vender coisas. É bom você manter esse vinho aqui, vou comprar o vinho. Ela vai te pedir lá na frente para você levar um vinho. Vou voltar aqui. Nada por enquanto, quer sentar por um momento. Eu não lembro aqui, eu acho que tem uma parte que você, uma dessas aqui, você vai ofender ela. E a outra fica neutra, são tipo, eu acho que eu vou, vou pegar essa primeira aqui. Você certeza sabe como complementar uma mulher, senhor. O que eu posso te comprar? Vou tomar uma cerveja. Eu vou trazer ela em um minuto. Você é bastante uma conversa. E continua. Bom, aí você pode comprar coisas aqui e tal. Sem precisar fazer muita coisa. Eu não vou comprar nada. Não sei se eu comprar dela aqui, pelo menos um... Umzinho aqui, acontece alguma coisa. Bom, fechei pra lá. E aí agora, você precisa dormir. Então aqui você pode pegar o... Esse carinha aqui e perguntar ele por um quarto. Ele vai te cobrar cinco Warrens. Ou você pode sair lá fora e dormir na fogueira. Aí você escolhe. Então depende do que você quiser. Eu acho que se você sair lá fora pode ser bem mais interessante do que gastar cinco Warrens aqui. Que esses itens são bem raros. E aqui tem o quadro de notícias que eu acabei passando por ele no vídeo anterior. E não pegando as... Os itens do quadro de notícias. Então antes de fazer, tem aqui os itens... Um item aqui específico. Que é um mandado de prisão para o professor. E adiciona essa missão procurado. E os contratos do Bargest. Que são aqueles cães verdes que tem aqui. Do Drowner. Que são... Tem o Drowner e o Drowner morto. E do Gol. Também dá pra fazer tudo aqui. O Drowner não dá pra fazer aqui. Eu acho. Eu vou até ver se dá pra fazer. Eu acho que dá. Acho que tem Drowner num rio perto aqui. E aqui tem a fogueira. Que é onde que eu vou meditar. Até por volta de oito horas. E aí você arrasta o cursor aqui ó. Até mais ou menos... Vou colocar nove horas aqui mais ou menos. Pra ter certeza. Então vamos lá. Bom aqui ó. Nesse portão. A Vezan já tá lá fora. Tá vendo? E vai ter uns bandidos aqui com ela. Esses bandidos vão tá... Ameaçando ela aqui. Então você tem que detonar eles. E levar ela pra casa. Essa é a segunda parte da... Da quest dela. Não posso esperar. É você? Witcher! Ajuda! P***a, Whitey! Não tem monstros aqui! Não tem as bolsas pra lutar contra o Witcher, Butch! Chate-a, mulher! Eu vou te mostrar as bolsas! Você está apto a perder eles em breve. Bom, aqui já... Já começa o fight aqui. Não pode esperar! E aí começa essa missão dela aqui, o Roshinol. O que é isso? O cara tá batendo no... Nossa! Apareceu um mercenário aqui. O que que aconteceu? Esse cara não tava aqui não. Ele não vai me matar. O que que é esse cara que tá fazendo aqui, velho? Sai daqui! Bom, eu espero que isso não atrapalhe a quest... A quest dela. Bom, aqui ó, tem itens que você pode coletar e depois vender. Aqui é um pouco mais complicado, porque eles vão dropar armas. Então tá cheio de arma aqui no chão. E vai ter dinheiros também. Bom, já peguei, já tem a clava da luz e tal. Martelo temeriano. E mais restos aqui. Mais bebida e itens. Aqui tem mais comida. Vou comer um pouquinho aqui. Isso aqui eu posso, depois que o contrato já foi ativado, eu posso dropar. Isso aqui não dá pra vender em lugar nenhum. Bom. Agora é isso aqui mesmo. Já apareceu um monte de quest aqui. Eu tô vendo os contratos, o procurado, a carga do passado. E o roxinol tardio. Eu tenho que marcar. Ela vai me levar exatamente pra onde que eu tenho que ir lá encontrar o reverendo. Uma coisa que pode acontecer aqui, pessoal, nessa quest. Nessas duas casas aqui, apareceu um ghoul. E esse ghoul atacar a Vesna descabidamente. Outra coisa é esses cachorros aqui, ó. Eles vão se transformar em... Em budget. Ali tem um caçador real, depois eu volto nele. Não é. Anda, fia. Aqui já vai aparecer os bichos. O que que aconteceu? É aqueles cachorros. Aqueles hellhounds. Você está bem. Eles estão perdidos. Bom, ele já foi. Eu devo proteger ela do caminho. O contrato dos budgets, ele vai se atualizar. Eu preciso coletar 10 crânios. Então eu já tenho uma boa quantidade deles aqui já. Eu já tenho 5. Então nessa própria missão aqui, eu já consigo... Completar ele. O medalhão está vibrando. Quando ele está vibrando, tem bichos por perto. Tem que tomar cuidado para ela não ficar para trás. Para trás, porque senão ela vai morrer. E se ela morrer, a quest não completa. Olha, apareceu mais budgets aqui. E ela é muito fraquinha. Você tem que tomar muito cuidado. Eles virem depois de nós, como se algo estava controlando eles. Vamos lá. Estamos quase lá. Cadê o outro? Deixa eu ver mais um. As ervas ainda estão todas desconhecidas e tudo. Estão vendo? O life dela já foi um quarto da vida dela só nesse pedacinho aqui. Aqui vai ter uma milícia protegendo esse bairro aqui. Esse pedacinho aqui do subúrbio. Você conversa com esse aqui. Bom, aqui atualizou um pouquinho sobre... Sobre os buchos. E aqui é a casa da Vesna. Ela vai habilitar um diálogo com ela aqui. E aí você tem que escolher essa primeira opção aqui. E aí você tem que escolher essa primeira opção aqui. E aí você tem que escolher essa primeira opção aqui. Que na verdade não era pra ter parecido. Bom, agora eu tenho que achar uma fogueira. Um campfire. Acho que tem aqui vendedor de carne. Na verdade eu tenho que achar um campfire aqui pra poder... Conversar com eles. Eu fiz um negócio da espada de prata. Mas eu não tenho espada de prata, pessoal. Agora que eu percebi isso. Mataram um cara. Eu tenho que achar aqui um lugar pra descansar. Bom, aparentemente o único lugar que tem próximo aqui pra descansar é lá na... Na instalação aqui na pousada. E eu vou voltar pra cá, fazer descansar até eu entardecer. E depois eu volto. Eu tenho que voltar para aquela construção que tem ali, ó. Vai estar escuro. Então não vai dar pra ver dessa distância. Mas é aquela construção ali. Então eu vou lá e volto aqui. Rapidinho. Bom, depois que eu meditei, como eu falei com vocês, voltei aqui. E aí eu tenho que seguir para aquele moinho lá. Já dá pra ver que a Vesna tá ali. Então é bem tranquilo. Então a quest que o Luvarden deu lá na pousada é pra cá. E a quest da Vesna é pra cá. Isso aqui não vai ficar como quest ativa. Então você vai ter só o diálogo. Ela vai te dizer que ela vai estar te esperando aqui. E só. Não vai ter mais nada além disso. Não vai ter, por exemplo, você não vai ter item marcado. A quest host notard vai estar completa. E não vai ter mais nada. Então por isso você não consegue ver que tem que fazer isso. Então tem que prestar bastante atenção no diálogo final ali. Pra poder fazer. Então é só chegar aqui e conversar com ela. Aquele vinho que eu comprei. Esse vinho aqui, ó. Que eu comprei, inclusive dela. Lá na pousada. É o vinho que ela precisa. Oh, obrigada. Eu me sinto muito mais bravado agora. Você me mostrará o meu milho? Claro. O que você quiser. Mulheres primeiro. Talvez eu não. O que se meu novo frock fica fechado? Não se preocupe. Nós lindos temos soluções para isso. Olha onde você está, rapido. O que é isso? O que é isso? Algo que desculpe o meu milho novo. Hum, parece que é isso. Talvez nós precisamos de um vinho para olhar para isso. Ah, eles nunca estão aqui quando precisam. Eles vão ter que esperar. Algumas monstas aqui hoje vai ficar até amanhã. Certamente não tem sentido em enviar ninguém mais. E está aí o card da Vesna. Finalzinho aí da... Logo depois da quest dela completada. Bom pessoal, eu vou fechando esse vídeo por aqui. Isso também faz uma entrada na biografia dela. E a biografia dela é curtinha. Não tem muita coisa. Já a da Triss já está bem grande. A da Shani já também bem grande. A do Professor também já vai aumentando. A Calcistinha apareceu aqui. E do Levarden também. E do Alvin, que é essa criança misteriosa aqui. Vou ficando por aqui. Aquele abração para vocês. E até o próximo gameplay aí de The Witcher. No Maxi Mães Não tem tanto assim. Não tem jakoよろしく ser Commissioner. Não tem tanto assim. Você está dobrando.